Vamos gravar o procedimento. Assim ele não pode se esticar por causa da porta. Coitado do sargento, vai ficar lá dentro. Porque não tem como ele esticar os braços para frente com a porta verde. Agora vamos se esticar. Calma devagar. Não dá para acreditar que ele passou no quadrado. Não dá, né? Calma. Não bate, não quer. Olha ele só. Segurei o outro meu braço e fez puxar meu braço. Pega o peito, tem que fechar o peito agora. Solta o olho do pulmão. Olha o peito, faz assim. Encolhe a barriga, encolhe a barriga. Devagarzinho aí que está indo. Vai. Encolhe a barriga que vai. Arredonda suas costas, fecha os ombros. Faz o contrário da postura. Aqui ó. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai, meu Jesus. Olha o banco aí. Olha o banco lá. Me afirma, minha pai. Afirma meu corpo aí, por favor. Me afirma meu corpo. E aí. Eu tenho tempo no banco lá.